Vamos tentar sair, gente Nos dois carros, ó Vamos levar o Floquinho Mais o Brabo aí pra poder fazer um A chave meu tá aí Aí nós vamos tentar Vamos ver, gente, o que vai dar isso aqui O Fusca tá imundo E vou ter que passar na rua com aí tudo sujo Vamos ver o que vai dar Vamos ver Vamos ver Olha aí, galera, ó Opa, que a mulher tem o pé quente demais Você tá doido, olha que Fusquinha bonito Tá lá? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Subiu a mulher Rapaz, que doideira Meu telefone já caducou aqui, gente Olha lá, me espera, tchau, tchau, tchau Eu que tenho que falar com você Você tá doido, você tá correndo demais Tá doido, cara Ó, o bichão é bom, gente Não tem, não tem outra escritória Olha que lugar lindo Galera, galera Galera, nós viemos, mas viemos andar Deixo não conseguiu nem me acompanhar, não Ó, ele gravou uns pedacinhos Eu vou postar pra vocês verem Gente, os dois juntos Um sonho que realizado de ver esses dois carros juntos O Deixo vem com o zonhão E aí, amor? Como é que eu vim? Vem com o zonhão É doido? Gente, ele tá com barulho muito bonito Muito bonito Não dá nem pra escutar o barulho do meu Não dá não O meu tá com barulho muito top Depois eu vou falar pro Deixo gravar eu andando aqui Cara, muito top, gente Muito top, demais, demais, demais Só que aí tá sujo, né? Tá precisando de um banho Ele tá todo lascado, ó Tá sem o banco Do jeito que tava eu vim Eu não aguento Deixo não, gente Aí, gente, não aguenta não Ele tem que andar Ele não aguenta não Matar a vontade Você tá doido? A música tá muito bonita, gente Olha onde ele já tá Ele é muito doido Vem, bora Vem, bora Vem, bora Tchau, vi Isso meua mulher Tá lá Oi, você aprendeu mesmo, né? Ô Não pode ficar fazendo isso não Olha, você vai botar atrás aí Olha, meu Deus do céu Vem Aí, aí Aí, galera, ó Cê tá doido Que barulhão que tem, cara Ó Cê tá doido Aí, três máquinas Três maquinários A mulher ficou fera no trem, meu A mulher ficou fera no trem Floquinho com a boca azul lindo Tô rapitando um cadinho do brabo Aí, tô lascado Olha lá, gente Um litro só que ele vai botar no meu fuso Um litro E quer um tanque cheio Gente, hoje nós estamos rodando nesse bichinho sujo, hein? Credo, gente Eu não fazia isso não, gente Eu tinha pavor de sair na rua com o carro sujo Olha que mudeza que tá meu gasto Perto do cemitério aqui, ó Bebe, neném Eu vou ter que passar no posto ali e botar mais oito reais de gasolina Não, mas aí eu te dou pra ser a gasolina É claro que não Bom, chegamos na garagem Já guardamos os carros Nós estamos até suados de tanta quantidade de fuso Dei, os tempos que me rebocar lá por causa de gasolina Mas, ó, nós andamos de carro Estão levando uma peça pra casa Filtro Filtro de óleo Fusqueiro tem que levar uma peça Pra casa Gente, eu tô suando de tanto andar de fuso, cara Hoje nós exempluamos aqueles bichinhos Depois que eu peguei o brabo pra guardar aí na garagem Eu estranhei Porque é muita diferença, cara É muita diferença Deixa eu ir nele também Falei, pode ir Aí ele foi Gente, mas é muito gostoso Olha a garia dele Ai, meu Deus do céu Muito bom, gente Hoje nós rodamos de fuso Rodamos alegre tudo Mas Sei, gente Eu vou acabar de tudo Morro Chegar em casa E até o próximo rolê Se Deus quiser E até o próximo rolê E até o próximo rolê E até o próximo rolê E até o próximo rolê